Quanto tempo leva para cair o umbigo do bebê recém-nascido? Então vamos lá pessoal, o umbigo é sempre um motivo de muita preocupação e aflição dos pais, tá? Eles têm dificuldade de limpar, de pegar, de levantar, se tem secreção, se não tem, às vezes sai um pouquinho de sangue, tem que limpar, nossa, realmente o umbigo gera muita angústia nos pais. Mas gente, o umbigo é comum, absolutamente necessário na vida intrauterina do bebê. Imagina que pelo umbigo passam duas artérias e uma veia que nutrem o bebê nove meses intraútero. Então é realmente essencial o umbigo para o bebê. Então depois que nasce fica aquela coisa meio feia, que vai ficando preta, 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 seca, preta, até que cai. Normalmente o umbigo cai entre 7 e 21 dias, tá? É normal que a maioria, a maioria dos umbigos cai exatamente nesse período. Porém, alguns umbigos podem demorar um pouquinho mais de 21 dias para cair. E aí se começar a demorar um pouquinho mais, chegando perto de 30 dias, você tem que ficar de olho para ver se o umbigo não está muito vermelho, se não está com sinal de infecção, sinal de alguma inflamação, se não está saindo uma secreçãozinha que tem um cheiro ruim, isso é muito importante. Então, nessa situação, claro, converse sempre com o pediatra, porque pode ser que haja alguma coisa errada com o umbigo, tá? Agora, se o umbigo está limpinho, sequinho, bonitinho, tranquilo, dá para esperar um pouquinho que até 30 dias com certeza caia. Se não, aí mostra lá para o seu pediatra e aí às vezes tem algumas coisas que a gente deve fazer e pensar em relação ao umbigo que demorou um pouquinho para cair, tá bom? Então, vamos lá.